Nesta quarta-feira aqui no município de Rolim de Moura acontece mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 Dessa vez agora são as pessoas com comorbidades que vão receber a primeira dose de vacina Aqui no município de Rolim de Moura e em todas as unidades de saúde básicas aqui do município A gente vai conversar com a Rose Aparecida, que é vacinadora e que está já nessa campanha desde o início Rose, hoje mais um dia de vacinação, hoje é um pouco mais demorado também, a faixa etária também é um pouco mais extensa Isso, hoje nós estamos aqui para atender a população correspondente a nossa unidade Claro, temos as outras unidades também funcionando, estaremos atendendo as comorbidades de 40 a 54 anos Todos esses pacientes que virão nessa faixa etária de idade, eles serão avaliados mediante os documentos que eles trarão Pelos médicos e enfermeiros da unidade, sendo liberado para a vacina, aí sim eles virão para a sala de vacina para receber a vacina Pois hoje é um pouco mais demorado essa questão da pessoa, ela tem que chegar, tem o primeiro passo lá, segundo, terceiro Então demora-se um pouco mais também Sim, hoje é um pouco mais demorado, exatamente por causa dessa avaliação criteriosa em relação à documentação Laudos, receituários, cada situação é individual Então tem que passar por uma consulta médica na realidade, para depois realmente ser liberado para ser vacinado Então realmente a gente pede à população que tenha bastante paciência, porque não tem como ser Como na nossa rotina do dia a dia, que é chegar, vir à sala de vacina e rapidamente receber a vacina Hoje também aquelas pessoas que têm síndrome de Dow também receberão essas vacinas hoje? Isso, as pessoas com síndrome de Dow, elas estão liberadas para receber a vacina a partir dos 18 anos O síndrome de Dow é mais tranquilo, porque ele vai fazer a fichinha na recepção Automaticamente ele já virá para a sala de vacina, então é menos demorado Isso foi te perguntar, até porque geralmente nesse dia, como é um dia mais tumultuado, é um dia mais corrido Mesmo assim, essas pessoas que não tomaram o outro dia, se vier, vai tomar a dose de vacina Isso, o idoso pode vir tomar, porque como a gente já fechou a faixa etária acima de 60 anos Então todos aqueles idosos que por um motivo ou outro não recebeu a sua vacina Vai poder vir a cada vez que a gente estiver realizando vacinação para comorbidades Agora, Rosa, por que geralmente a faixa etária, entre, nem ontem, 63, 64, por que dessa vez estendeu-se um pouco mais? Então, a questão das faixas etárias, hoje tem sido liberado pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria de Saúde Então a gente fica aguardando esse parâmetro deles, para a gente poder estar tomando essa posição de vacinar Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí